Ninguém explica alguém andando sobre as águas, mas eu creio Ninguém explica Lázaro vem para fora, mas eu creio Ninguém explica a ressurreição, mas eu creio Ninguém explica a trombeta tocando lá, o morto ressuscitando aqui E meu corpo transformado aqui, mas eu creio Essa é a solução, o que pastor? Tem coisas que não é pra entender Então pra que eu estou lendo a Bíblia? A Bíblia não é pra você ter todas as respostas A Bíblia é pra te ensinar a crer, apesar de você não ter todas as respostas Deus não é obrigado a matar suas curiosidades Deus é Deus, quem é não prova, é discernido Só pede fé, só pede que Deus ilumine seu coração É por isso que você ainda é pentecostal Amor A Bíblia é pra te ensinar a crer, apesar de você não ter todas as respostas